Sabe o que é medo? A gente acabou de chegar aqui na Guaiúva, aqui no terreno onde fica a Cachoeira do Paraíso. A gente teve que fazer uma curva aqui, logo na entrada do terreno, onde o carro ficou... Conta aí, Tabata, sério. Ficou com o pneu pra cima, né? Tipo, pulando muito. E a gente ficou desesperado, porque a gente saiu do carro pra ele fazer a curva, só que o pneu levantou. Oi, galera. A gente tá fazendo aqui um reconhecimento pra Cachoeira do Paraíso, com a Agileve-Ceará. E nesse momento... Ficou de ar me instigada aqui. Rally do Sertões! Rally do Sertões, com o maco caro aí. E aí já passou, classiquezão. Oi, porra! Não era pra falar pra lá. Ah, era? Eita, é! Calma! Pelo amor de Deus! Aí, meu Deus! Eu só... Ah, para, para, para na hora! Aí as meninas tiveram que entrar. Carol, Teca... É uma abertura diferente. E que, bom, elas entraram, o pneu encostou no chão, consegui engatar a ré e a gente conseguiu descer até aqui o terreno. E vamos só falar com o pessoal aqui, discutindo algumas coisas, porque próximo mês tem... Imersão de Titor Guaiúba, Cachoeira do Paraíso e vocês ficam de olho. Tamo junto. Já deixa o like aqui embaixo. Fica de olho. Simbora! E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... 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 E aí, meninas, curtiram? Muito mais. Que choro. Elas aproveitaram pra tomar banho, né? Eu fiquei ali mais tranquilo. Eita, palco! E aí, dando sucesso. E é isso aí, vamos voltando aí. Valeu, também. Valeu, 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 valeu.